Precisa enxergar o lado positivo de certas notícias, ainda que seja necessário procurar um pouco. A insistência com que o Legislativo e o Executivo discutem esse plano de elevar o fundo eleitoral de 1,8 bilhão para 3,7 bilhões é um sinal de que a taxa de disfarçatez dos congressistas e dos agentes públicos não aumentou. Ela continua nos mesmos 100%. O Brasil viveu durante muitos anos à beira do abismo. Isso mudou. Hoje o país está dentro do abismo. O brasileiro experimenta cotidianamente a vivência... Josias, eu vou pedir para você voltar um pouquinho. A conexão interrompeu. Você falava sobre a vivência que o Brasil vem experimentando. É, o Brasil está vivendo, caiu no abismo e está experimentando a vivência cotidiana do abismo. Faz isso na fila do desemprego, nos corredores dos hospitais, nas salas precárias de escolas públicas. A despeito do sofrimento, a turma de Brasília insiste em encarar o Brasil, esse Brasil do abismo, como uma nação de bobos. No íntimo, os defensores dessa tese de que o fundão precisa virar um fundãozão, eles desejam que o brasileiro se finja de idiota pelo bem das arcas eleitorais de 2022, quando vão ser escolhidos vereadores e prefeitos. A eleição podia ser muito mais barata. O problema é que está cada vez mais difícil sustentar esse tipo de conclamação ao sacrifício patriótico da inteligência. Numa hora como essa, estamos discutindo, estão ali sobre a mesa reformas que visam atenuar o drama fiscal. Vem essa coreografia da gastança no miolo do abismo. Isso é uma falta de nexo levada às fronteiras do inadmissível. Pode passar, mas vai haver um preço. De uns tempos para cá, muita gente que cutucou as ruas com o pé para ver se o asfalto mordia, saiu ferida.